Música Pessoa, olhem onde nós estamos Aqui é uma rodovia Tá vendo? Deixei o carro lá É uma rodovia Olha o marzão, coisa linda Olha que coisa bonita Música Música Aí tem uma chachoeirinha, olha Olha onde a água desce Olha aí Olha Olha onde a água desce De que que são esses pezinhos? Eita, tá bonito os pezinhos Ainda tá bonito, né? Nossa E a água geladinha, seu hélio Olha que a água Gente, que água deliciosa Não dá nem vontade de ir embora Casal praiano Loira praiana Gente, ó Esse riozinho vem Desce, desce Cai no marzão Olha Tá vendo, né? Olha Que bonito, né? Vamos criar a natureza, né? Olha só Olha Olha Que barulho Aí Essa Essa daqui Pessoa Vai pra você Sair na rodovia 101 BR-101 Que vai pra Do Guarujá Ou vai pra Santos Aí Bacana O riozinho Desce Tá vendo? Prontas Me chamo de carro ali Aí Riozinho Estorre aqui Bonito, né? Não dá nem vontade de ir embora Gente Não dá vontade de ir embora Só que temos que ir E conhecer outras praias aqui Nessa linda Cidade É Paraty Mas essa aqui É a Vila Trindade Gente Que lugar maravilhoso Eu recomendo É um lugar De muita tranquilidade De muita sucessão É uma paz Esse lugar aqui Por isso que eu e seu hélio Voltamos Pela segunda vez Aqui Nessa linda vila Vila É Trindade Estamos pousando É uma pousada Dormimos ontem Iremos dormir hoje De novo Pousada Sossego Da vila E a vila Trindade Depois iremos mostrar A placa ali Pra vocês E vocês venham conhecer Gente Venham conhecer Pense no lugar Maravilhoso A vila fica lá Pessoal Lá na frente É que essa Esse agrupou No centro Tá azul Nem sei se tem Vila Aí é Aí é Vila 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 É isso, né? Ó! Ei! Come on, my girl! Olha só! Que bacana, né? Água escorrendo, olha! O carro tem que dar uma fundadinha assim na água ali Gente, que lugar maravilhoso! Venha conhecer! Vila Sosego É uma vila de sossego mesmo Trindade, gente É uma vila, é pequena, não é grande Mas, grandiosamente É a natureza É a natureza desse lindo lugar As praias são lindas Lindo, gente! Eu recomendo, realmente Olha, se eu puder Eu vou ouvir 3, 4, 5, 10 vezes Aqui Veio só isso aqui no verão Que ainda nem estamos no verão Estamos em primavera Primavera, verão Aqui, ó Eita, madonna! Eita, madonna! Ata, madonna! É a natureza Irola Eita, madonna! Eita, madonna! Vamos embora, vamos embora, caçar outras praias aí pra vocês, mostrar, claro, e compartilhar com vocês lugares lindos do nosso lindo Brasil. Gente, beijão do casal praiano, loira praiana, na estrada e mostrando lindos, mas lindos lugares, feito pela mão do nosso grande Deus. Isso aqui é feito pela mão do nosso grande Deus, né gente? É isso daí gente, mais uma linda praia em trindade. Pega esse ximezinho, vamos lá. A água está descendo. Água boa, água boa! É água de maçoeira, é um tipo de gelada. Que lugar bonito, né Dona? Gente, isso daqui é um espetáculo da natureza. É uma coisa que você tem que ficar assim, ó. Que coisa mais linda, igual aquela música. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. O seu rebolado, que bem que passa, bicho! É isso daí. Pessoal aí, ó. Vamos encerrar o vídeo. Deixa eu mostrar, esse é uma rodovia, ó. Que sai da BR-101 e vem pra cidade de Vila de Trindade, aí, ó. Tá vendo? Bem-vindo, ó. Acesso a vila e praia, só. Ó, seu ar. Bacana, né? Aí, ó. E o incrível que parece, esse rio, gente, é uma traga que você vai pra Vila, ó. Acesso a Vila e praia. Já vem pro carro, já tem que ir embora. Tem que sair da estrada. Bota, Marcelo, é na praia, ó. Ó, vamos sair da estrada. Que lugar lindo! Ó, não dá nem vontade de sair. Ó o carro. Gente, não dá vontade de sair desse lugar. Que delícia! Tivemos que sair porque, realmente, aqui é esse riozinho, gente. É onde que é a entrada de ir pra você ir. Bem-vindo à Trindade. Acesso a Vila e praias, tá bom? Beijão. Beijão até o próximo. Agora eu vou trocar de biquíni e vamos que vamos mostrar muitas lindas praias pra vocês, tá bom? Espero que vocês gostem, gente. Continuem aí se inscrevendo no nosso canal, dando likezinho, compartilhando.